Esta sou eu, Dias. Me encanta dibujar. A vida é uma boja em branco. Imaginar o que poderia passar. Quero muito as minhas melhores amigas. Eu sou Celeste e ela é minha amiga Chiara. E mais que uma amiga, é uma irmã. Adoro imaginar o impossível. Encarar um desafio e saber que custe o que custar, eu vou conseguir. Finalmente, vamos postar o primeiro vídeo do B.U. O B.U. Com Gipcho, Jasmine e Villalobos. Olá, fandomeros! Bem-vindos a la fiesta de inauguración del fandom channel! Estou espetacular. Fíjate se podemos reclutar a alguém para likes. Creo que... Otra vez com isso. Não entendo como pode seguir vendo essas fotos depois de tudo o que passou, amor. Elena e Lucas se levaram a pior parte. O único que precisa de Victor é deixar de pensar no passado e é essa chica. Voltei a ver imagens do acidente. Eu tenho que falar a verdade! Isso tem que ficar só entre nós. Ninguém pode ficar sabendo. E eu preciso saber o que foi. O que você fez que te... Nós, sem ninguém, pode ficar sabendo. Fica tranquilo, Victor. O cara em ser uma estrela do rock já chega de música pra vocês. Ô, pai! Não dá pra fazer nada. Não, sempre tem uma solução. Sem carro a gente não chega em lugar nenhum e meu pai não vai emprestar o carro. Não existem finais, e sim, novos começos. Quando cruzaram os dedos, me viram uma imagem muito forte. Era o mesmo gesto que eu fiz com a minha irmã, Helena. Você voltou a cantar? Não, para mim, cantar... Não, para mim, cantar... É que cada um encontra a sua maneira, sabe? Mas talvez seja algo que você precisa, vida.